Oi você, eu sou o Léo, Léo Vitório, e hoje a gente vai bater um papo, dessa vez com spoilers, sobre a segunda temporada de Dark. A gente também vai tentar entender juntos o que aconteceu naquele final e teorizar o que ele pode significar para a terceira e última temporada da série. Então, se ajeita aí e vamos começar. Antes de mais nada, sempre bom reforçar que esse vídeo vai ter spoilers. Se você ainda não assistiu a segunda temporada, então eu te recomendo esse vídeo aqui, em que eu falo sobre a segunda temporada sem spoilers. Lembrando também que aqui no segunda tela tem vários vídeos de Dark com teorias, explicações, curiosidades, e que vai ter muitos vídeos chegando nas próximas semanas com explicações dessa segunda temporada. Então, se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Ativar o sino é fundamental para que você receba notificação assim que esses novos vídeos sobre a série saírem aqui no canal. Vamos começar batendo um papo sobre o que foi essa temporada. Eu não podia afirmar com toda certeza antes, porque eu só tinha assistido a quatro episódios, mas agora eu posso. A segunda temporada de Dark conseguiu manter a excelência da primeira e talvez foi ainda melhor. E isso é uma coisa muito surpreendente, levando em consideração o quanto que essa série é complexa. Só de assistir, a gente já consegue imaginar o trabalhão que deve ser imaginar, roteirizar, dirigir e editar essa série. Uma coisa que colabora muito para que tudo funcione é que um dos showrunners, criadores da série, o Bahambo Odaro, acho que é assim que eu pronuncia o nome dele, também dirige os episódios. Então, além de escrever, ele também está no set o tempo inteiro dirigindo as cenas, dirigindo os atores e se certificando de que tudo está saindo conforme ele imaginou. Essa segunda temporada teve, sim, alguns probleminhas. Por exemplo, eu achei o sétimo e o oitavo episódio meio embolados, até para o padrão de Dark, mas, com certeza, os pontos positivos superaram e muito os negativos. E eu acho que essa temporada conseguiu ser tão boa, porque a gente já começou a assistir ela tendo uma noção sobre a história, sobre os personagens e, lógico, sobre os mistérios. E esse era um privilégio que a gente não tinha lá na primeira temporada, que, logicamente, veio para introduzir tudo isso para a gente. Então, nesse segundo ano, eles puderam abrir mais a mitologia da série, falando sobre o Adam, sobre aquela sociedade secreta, a Sic Mundus. E também puderam desenvolver melhor os personagens e a relação entre os personagens. Algo que a gente não via muito bem lá nos primeiros episódios. Porque, se a gente para para pensar, o que prendeu a gente em Dark não foram tantos personagens, e sim os mistérios da série. Quem era o Noah? O que acontecia com as crianças? Quem estava do lado bom? Quem estava do lado mal? E eu achei muito inteligente que, nessa segunda temporada, eles meio que trocaram a ordem das coisas. A série meio que pisou no freio e falou assim para o público, Olha, o mais importante aqui não são esses mistérios, são os personagens. E, realmente, mais do que uma série de mistérios sobre viagens no tempo, Dark é uma série sobre quatro famílias que vivem nessa cidadezinha da Alemanha e que são profundamente interligadas. Tão interligadas que o que elas fazem ecoam no passado, no presente e no futuro. E, através dessas famílias, desses personagens, a série vira todo momento para mim e para você e fala o seguinte, Olha, o que você faz no mundo, o que você faz pelo seu próximo, importa. Mesmo você sendo pequeno, num universo gigantesco, as suas ações determinam as coisas. E essa impressão que eu tinha, que essa era a grande mensagem por trás da série, se confirmou mais ainda quando eu li uma entrevista recente que os criadores deram para o Globo e que eles falaram o seguinte, Nós, alemães, somos um povo melancólico por coisas que ocorreram no passado. Existem arrependimentos e o desejo de ter feito as coisas de uma forma diferente. Então, nós criamos uma história em que é possível mudar o passado. É isso. Tem até uma cena nessa segunda temporada que o Jonas e a Cláudia estão lá na caverna, meio que discutindo sobre como eles podem mudar e consertar todas as coisas que estão acontecendo, que eles falam alguma coisa desse tipo. Que a mudança acontece e ela acontece a partir de coisas pequenas. Então, os personagens são as grandes estrelas de Dark. Mais importante do que quem é o Noah é a dor de uma mãe e de um pai tentando reencontrar um filho que desapareceu. É a dor de um filho tentando entender por que o pai desistiu da própria vida. E eles terem focado justamente nisso foi o que criou tantas cenas bonitas e emocionantes nessa segunda temporada. Tipo a Cláudia indo lá na delegacia pedir desculpas para o pai, sabendo o que ia acontecer com ele no futuro. O Jonas implorando para o Michael não se matar e percebendo que, na verdade, ele foi o causador do suicídio. E é muito esquisito porque isso bate no público. Mesmo sem a gente perceber ou realmente parar para pensar sobre isso, a gente se coloca no lugar daqueles personagens. Algum pedacinho da gente para e pensa. E se eu pudesse voltar no passado e fazer alguma coisa diferente? E se eu pudesse ter uma última conversa com alguém que eu perdi ao longo do meu caminho? Todos esses personagens de Dark ao longo dessa segunda temporada foram provocando na gente umas perguntas muito íntimas. E mesmo sem a gente perceber. E isso só foi possível porque a construção deles foi muito bem feita e pensada. Outra decisão que eu achei bem acertada dos roteiristas foi de não ficar adiando as respostas de vários mistérios cruciais para a série. Então, nessa segunda temporada, eles responderam coisas muito grandes. Como, por exemplo, quem é o Noah. Como o Noah se relaciona ou está inserido na árvore genealógica das famílias. Quem que levou o Mikkel para 1986. Quem levou a Gretchen para o futuro para se reencontrar com a Cláudia. No meu vídeo de explicações sobre a segunda temporada, eu vou entrar em mais detalhes sobre esses mistérios. Claro que não tivemos as respostas de tudo. Mas já ter a resposta de muita coisa foi muito bom. Porque Dark evitou cair na mesma armadilha que Lost, por exemplo. Porque Lost foi criando mistérios e mistérios e mistérios. E adiando para resolver eles. Até que chegou lá na última temporada e muitas coisas não foram resolvidas ou explicadas. Dito tudo isso, agora vamos começar a entender aquele final mais louco que o Batman. Vamos lá. Para começar a entender o final, a gente precisa ir lá para 1921. Quando o Adam, que a gente descobre que é o Jonas envelhecido. Funda uma sociedade secreta chamada Sick Mundus. A gente precisa se lembrar que por ele ser o Jonas envelhecido, ele sabe tudo que a sua versão jovem e adulta vai passar. Então ele sabe o que vai acontecer na época em que essas versões viveram. Inclusive sobre aquela explosão da usina nas cenas finais, que a série passa a temporada chamando de Apocalipse. E lá no quinto episódio, o Adam revela qual é o grande objetivo dele. Ele quer destruir o tempo. Que ele diz ser o grande Deus que a humanidade venera. Só que tem um porém. Para ele destruir o tempo, ele também vai precisar destruir o mundo. Para criar um novo, em que o tempo não é uma força que determina as coisas. Só que para destruir o mundo em que todos vivem, ele precisa que a partícula de Deus, que é aquela bola preta gigantesca, seja criada lá no momento da explosão da usina. O Adam revela isso segundos antes de matar a Marta. Como e para que ele vai usar ela, a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que essa partícula permite que a pessoa viaje para o tempo e para a hora que ela quiser. Que é uma coisa que quem viajava lá nos túneis da caverna, por exemplo, não podia fazer. Porque a pessoa só podia ir 33 anos para o passado ou 33 anos para o futuro. Mas para que aquele Apocalipse aconteça e a partícula de Deus seja criada, tudo tem que acontecer exatamente da mesma forma que ele viveu. Nada pode sair do lugar. Porque se alguma coisinha sair do lugar, isso pode impedir aquela explosão. E logo impedir que aquela partícula de Deus, na forma daquela bola, surja. E como o Adam é uma pessoa muito manipuladora, ele vai lá para 1921 e cria uma sociedade secreta chamada Sikmundus. E nessa sociedade secreta, ele usa a maior força e a maior fraqueza do homem. A fé. Então quem segue as crenças dessa sociedade, como é o caso do Noah, acredita que está ajudando e colaborando para que uma profecia aconteça. Essa profecia defende que em algum momento uma passagem vai se abrir e essa passagem vai permitir que a humanidade que sofre desde que surgiu seja guiada para o paraíso. Só que a única forma dessa profecia se concretizar é se nenhum dos eventos do futuro mudarem até o dia do Apocalipse, até o dia da explosão lá na usina. O Adam fala lá no quinto episódio que a Sikmundus não é uma religião. Mas se a gente para para pensar, é exatamente assim que ela se comporta. Então vamos lá, o objetivo dele é que as coisas permaneçam iguais para que a partícula de Deus, aquela máquina do tempo, seja criada na explosão da usina. E para isso, ele cria toda uma história envolvendo uma profecia. E o mais interessante é que talvez a pessoa mais manipulada nisso tudo seja o Noah, que na verdade não é nada daquele vilão que a gente imaginava. Ou pelo menos não é a mente diabólica por trás de tudo, porque essa mente diabólica é o Adam. O Noah é só um peão e quando ele finalmente percebe isso, quando ele finalmente percebe que ele foi enganado o tempo inteiro, já é tarde demais. Porque no momento da sua morte, ele já instruiu a sua versão mais jovem e já fez coisas terríveis, como sequestrar e matar várias crianças. E é engraçado porque ele passa pela mesma situação que o Helg passou lá na primeira temporada. O Helg cresceu sendo manipulado pelo Noah, fazendo coisas horríveis, e quando ele finalmente percebeu o quanto ele estava errado, ele tentou consertar as coisas e acabou morrendo naquele acidente de carro. Então aqui a gente vê um dos grandes exemplos de Dark da história se repetindo, mesmo que com pessoas diferentes. E o mais cruel disso tudo é que o Noah, que era o manipulado, se tornou em algum momento o manipulador. Aí a gente vai lá para 2053, quando o apocalipse já aconteceu. E os sobreviventes do apocalipse ainda acreditam nessa salvação prometida pela profecia da Sic Mundus, porque a Elizabeth adulta espalha a palavra para as pessoas que estão vivendo naquele mundo destruído e sem esperanças. Lá no final da segunda temporada, a gente descobre que ela e o Noah tiveram um caso e também uma filha. Mas calma que isso é assunto para outro vídeo. O importante aqui é a gente considerar que foi provavelmente nessa época que ele converteu ela para as crenças da Sic Mundus, digamos assim. Porque quando eles se conheceram, tiveram um caso e tudo mais, o Noah ainda acreditava que o Adam era o salvador e um tipo de messias, digamos assim. Em algum momento ele foi separado da Elizabeth, ele fala isso inclusive, mas ela continuou com essas crenças e espalhou para os sobreviventes lá de 2053. Ela não contou para ninguém sobre a partícula de Deus que estava escondida lá na usina, por isso ela proibia todo mundo de ir lá e quem ousasse desafiar suas ordens era enforcado publicamente para colocar medo em geral. Mas aí no dia 27 de junho, exatamente 33 anos depois do apocalipse, ela vai até a usina e aí acontece um dos momentos mais bonitos da temporada e da série inteira. Por conta da explosão da usina que está acontecendo exatamente 33 anos antes, uma fenda temporal se abre e ela vê a sua mãe, que por acaso também é sua filha. E se a gente se coloca no lugar da Elizabeth e pensa qual seria a definição de paraíso para ela, com certeza seria se reencontrar com a Charlotte. Então talvez a profecia seja algo inventado pelo Adam. Mas a Elizabeth vê a passagem para o paraíso dela se tornando verdade. E gente, que cena maravilhosa. Depois que isso acontece, a Elizabeth e a Charlotte meio que tentam se tocar e a gente ainda vai ver quais são as consequências disso. Se a gente lembra lá da primeira temporada, quando uma fenda temporal se abriu e o Helg e o Jonas se tocaram, eles foram sugados e transportados para diferentes épocas. Tanto que foi aí que o Jonas foi parar em 2052. Então pode ser que a mesma coisa aconteça aqui. E se esse for o caso, então provavelmente a Charlotte foi sugada de 2020 e conseguiu escapar da explosão lá na usina. E consequentemente ela conseguiu sobreviver. Outra que também provavelmente sobreviveu foi a Charlotte, que estava nos túneis na hora da explosão e viu algum fenômeno acontecer ali. Mas isso a gente só vai descobrir lá na terceira temporada. E agora vamos começar a falar sobre as partes mais confusas. O Noah entrega uma carta para o Jonas, aparentemente escrita pela Marta, e ele fica chocado com o que ele lê. Essa carta faz o Jonas acreditar que é possível salvar a Marta, só que para isso ele precisa seguir alguns passos e salvar a Francisca, o Magnus e o Bartosso. Isso não faz muito sentido ainda, e essa é outra coisa que a gente só vai descobrir na terceira temporada. Mas o Jonas segue essas indicações e salva os três antes que o apocalipse aconteça, antes que aquela explosão chegue até eles e eles morram. Lembrando que a gente já viu o Magnus e a Francisca lá em 1921. E aí nós chegamos na fatídica cena. O Jonas jovem e a Marta se reencontram e o Adam aparece. Aí ele fala que só há uma maneira do Jonas se tornar ele, se o Jonas passar pela dor de ver a si mesmo matando o amor da sua vida. E é isso que o Adam faz, ele assassina a Marta. Perceba que agora faz sentido todas aquelas cenas em que o Jonas, adulto, olhava para o chão da casa dele com uma cara meio estranha. Porque ele sabia que ele seria o local em que a Marta morreria, caso ele não conseguisse mudar as coisas. Aí o Adam vai embora e a gente tem a maior reviravolta de todas. Uma Marta de outro mundo aparece e tira o Jonas jovem dali antes que ele seja devorado pela destruição da partícula de Deus. E antes que a gente possa teorizar sobre isso, eu preciso dizer que eu não sei se eu gostei desse fim. No mínimo, ele me deixa muito preocupado por dois motivos. Primeiro, isso abre uma mitologia muito maior do que a gente já tinha visto até agora. Eu achava tão incrível que Dark era uma série que falava sobre viagens no tempo e conseguia lidar com isso sem apelar para outras timelines, dimensões e etc. Porque por mais confuso que tudo seja, tudo acontece na mesma linha do tempo. E a gente precisa lembrar que a série está indo para a sua última temporada. Apesar da segunda temporada ter respondido muita coisa crucial, nós ainda temos várias perguntas e várias pontas soltas. Então agora, além da série precisar responder essas pontas soltas, ela precisa lidar com o conceito de multiverso e como que ele funciona. Será que vai dar tempo? Outro receio que eu tenho é que isso, na verdade, seja um Deus Ex Machina. Se você não sabe o que é isso, Deus Ex Machina é meio que um recurso de roteiro quando surge uma solução do nada na história. Geralmente porque os roteiristas se perderam ou não souberam sair de uma situação. Então surge uma solução milagrosa para salvar os heróis. Então o meu receio é que eles estão introduzindo esses novos mundos para darem uma solução fácil para os problemas dessa dimensão que a gente acompanhou nessas duas temporadas. E se isso acontecer, vai ser muito frustrante. Mas assim, eu acho que eu e você precisamos dar um voto de confiança para Dark. Porque muitas histórias tentam falar sobre viagens no tempo e falham miseravelmente. Dark conseguiu fazer isso bem e com maestria nessas duas temporadas. Então talvez ela também consiga lidando com essa questão de multiverso. E agora, para encerrar, vamos levantar aqui algumas questões e teorias sobre esse final. A primeira é que a Claudia, naquele momento em que encontra o Jonas e o Michael, diz ter visto um mundo em que o Jonas não existe. E que essa realidade não é a solução. Porque sim, se o Jonas não nascer, então ele nunca vai se transformar no Adam. Mas por outro lado, a sua inexistência, segundo a Claudia, criaria uma reação em cadeia que afetaria a vida de todo mundo e pelo jeito de uma maneira bem ruim, pelo que ela deu a entender. Mas depois de ter assistido ao final, essa frase da Claudia me fez pensar que em algum momento ela conheceu outros mundos ou outras dimensões. Já que ela afirma que viu um mundo em que o Jonas não existe. Talvez aquela Marta 2 tenha vindo justamente dessa dimensão. Por isso que ela apareceu para buscar e para salvar o Jonas. Uma outra possibilidade é que a chegada dessa Marta 2 seja justamente o que vai quebrar o ciclo de acontecimentos. Se esse for o caso, então quando o Jonas viu a Marta morrer, essa outra versão dela não apareceu da primeira vez. Dá para pensar isso porque o Jonas adulto nunca deu indícios de ter visto outros mundos. Mas eu acho isso pouco provável, porque se ele tivesse continuado naquela casa no momento da explosão da usina, ele teria morrido e, consequentemente, ele não teria envelhecido e se transformado naquela versão adulta e depois no Adam. E a gente sabe que ele envelheceu, ou seja, que ele escapou do apocalipse de alguma forma. E eu também pensei numa terceira possibilidade, que talvez seja a menos provável de todas, mas a gente precisa considerar. Lá nos vídeos de explicações da primeira temporada, eu chutei longe que ia ter uma sociedade secreta nessa série e eu acertei. Então nessa altura do campeonato, eu não vou desconsiderar nada. Mas enfim, a gente precisa considerar que o Adam, na verdade, acredita que destruindo aquele mundo, ele salvará a Marta e que ele precisou matar ela só para chegar onde chegou e seguir em frente com esse plano. A gente sabe que, no fundo, ela é a única pessoa que ainda desperta algum tipo de humanidade nele, já que ele aparece em uma cena de 1921 olhando o colar do São Cristóvão. E também tem o fato do Magnus ter ajudado a manusear aquela imitação da partícula de Deus, que levaria o Adam para 2020 para ele matar a Marta. E a Marta é a irmã do Magnus. Não faz sentido o Magnus ajudar o Adam a matar a irmã dele? Claro que tem a possibilidade dele não saber o que o Adam estava indo fazer, ou do Adam estar de alguma forma manipulando ele. Mas talvez exista a possibilidade de salvar a Marta, e para isso, de alguma forma louca e ainda não explicada, ela precisa morrer uma vez para impulsionar o Jonas a se tornar o Adam no futuro. Lembrando que, na hora que o Adam entra na casa, ele fala que o ciclo está se fechando. Então, o assassinato da Marta é justamente o que encerra o segundo ciclo. E que é esse também o ponto de partida para o terceiro ciclo começar. E talvez seja nesse terceiro ciclo que tenha alguma resposta sobre como salvar todo mundo. Inclusive, a Marta. Lembrando que, naquela cena em que o Noah Jovem entregou a carta da Marta, ele deu um indício disso. Ele falou que tudo precisa acontecer de uma maneira igual no segundo ciclo, para que o terceiro comece e o Adam consiga salvar todos. Enfim, eu realmente quero saber o que você achou dessa temporada, e quais são as suas teorias. Então, escreve aqui embaixo para mim. E como eu disse, tem vários vídeos de Dark chegando aqui no canal. Então, até daqui a alguns dias. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho